E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Sea Railway, como eu havia comentado no vídeo anterior, lá nós fizemos, eu fiz uma demonstração simples de como decolar do LHA, não, é LHA1TOA, essa embarcação aqui, opa, CPR com esse comando, fica, essa embarcação aqui, lá nós decolamos sem armamento, vamos colocar o armamento aqui, vamos ver se a gente consegue decolar dentro dos procedimentos, porque essa aeronave aqui não pode decolar com peso, superou a 25.250, vamos colocar o armamento aqui, não tem dó não, viu? É, ATC, beleza, tá vendo onde que eu tô com o mouse aqui? Peraí, aqui diz que eu tô com 22,940 e pouco, vamos conferir aqui, 22,900 e pouco, 22,900 e pouco, beleza, vamos colocar armamento aqui, vamos ver pra quanto que vai, vamos colocar, se eu vou, eu vou usar armamento laser, então eu vou precisar de um ponte, beleza, vou precisar de um canhão, que eu não sou bobo, e vamos usar uma GBU-12, bem aqui no endpoint 5, GBU-12, 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 tá vendo o contador de livros aqui? Aqui tá dizendo que eu estou com 26, 130 e pouco, aí, 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 então vamos fazer o seguinte, 26, vamos colocar em vez de uma, tirar isso 25, 17, а aqui, aí, eu vou levar 4 GBU-12, MBU-12, GBU-12, 50 e pouco, aí, duas, duas GBU-12. Então, vou levar 4 GBU-12, aqui diz que eu fui para 27, 600 e pouco, depois Vamos conferir aqui no display da aeronave. Só esperar ele carregar ali. Enquanto ele carrega ele, o procedimento é igual fiz o vídeo anterior. O balcal tem de estar em 60. Está vendo aqui no mouse? O flap tem de estar em install. Assim que você sair ali da cabeceira da pista, você coloca o balcão em 60. Reconhe o trem de pouso e volta o flap para automático. A primeira coisa que você tem que fazer é voltar o balcal para a posição normal. Então, sai da cabeceira. Saindo da cabeceira, na verdade, você volta o balcal em 60. Reconhe o trem de pouso, volta o balcal para normal e depois vai no flap. Pode ser essa sequência que vai de boa. Vamos ver com qual peso ele vai ficar aqui. Só esperar. Beleza, já carregou. Só bater o oi lá fora. Beleza, vamos conferir aqui. Só dar um zoom aqui. Aqui diz que eu estou com 26,800 e tanto. A princípio, ele não decola não. Como esse piloto que eu coloquei é só para fazer teste, vamos tentar. O limite é 25 e eu estou com 26, ou seja, eu estou com 4 GBU-12, um pod de câmera e um canhão. E estou com 100% de combustível. Eu poderia tirar no combustível. Eu poderia carregar esse armamento e tirar no combustível. Mas talvez o combustível não dê para cumprir a missão. Mas o objetivo aqui é testar para ver se ele decola com esse peso. Lembre-se do procedimento. Bocal, trem de pouso, bocal e flap. Freio, acelera tudo. Bora lá. Eu estou achando que ele vai nadar. Bora lá. Bora lá. Bocal, 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 bocal. Bem aqui, ó. Yeah. Recolhe o bocal. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, consegui. Consegui. Uhul. Ou seja, decolamos com o peso além do normal. É, Rony, hein? É DCS A nossa carga Decolando com 100% de combustível Mas você viu que assim que saímos da cabeceira da pista Ele deu uma raspada Então vamos fazer o seguinte Vamos postar outro vídeo Vamos tirar no combustível Essa mesma carga aqui Valeu, isso aqui é só uma dica rápida Por isso que o vídeo é curto Valeu, obrigado Obrigado